RUMOS MAXIMUM no último vídeo do qual a gente abriu essa caixa aqui foi bem legal também quando a gente abriu essa caixa esse ovo era novidade pra mim mas hoje galera nós temos um desafio maior ainda nós temos aqui 8 ovos e a gente vai tentar tirar todos os mini fungos conforme eu conversado com vocês eu já tinha algumas dicas pra passar sobre já passei pra vocês mas vocês também já me passaram por via dos comentários que se a gente pegasse os Kinder Joy e balançasse sentisse um som um pouco pesado as chances de a gente tirar mini fungo nessa edição elas aumentam muito mais então vamos começar agora pelo primeiro e ver se essa teoria realmente funciona galera vou balançar ele aqui com vocês pra vocês ouvirem um pouco o som tá vendo que ele tá um som meio robusto galera olha eu não sei dizer se afirmativo é ou não vou pegar outro aqui pra balançar pra vocês já tá diferente ó e esse aqui tá mais robusto então esses dois aqui ó esse aqui que tá com umas pecinhas mais espalhadas e esse aqui que tá com umas peças mais robustas a gente vai tirar dúvida nesses dois aqui já obviamente nós vamos abrir todos mas vamos começar por esse carinha aqui então vamos lá ó vou pegar esse robusto aqui pra gente abrir e ver qual que a gente vai tirar galera temos muito ovos aqui eu vou abrir um atrás do outro e depois no fim do vídeo eu vou montar eles todos pra mostrar os detalhes pra vocês e não já tiramos ali o Draco não é mini funko esse daqui mas vocês observaram bem o som agora o outro galera bom eu vou deixar ele ali de lado e depois eu vou montar ele aqui pra vocês o outro que tava com som um pouco mais vamos ver é ele tá tipo um som de pecinhas balançando galera será que a gente vai dar sorte nesse? será que realmente existe um macete pra tirar? bom eu tentei seguir um pouco as dicas de vocês e um pouco das dicas que eu já tinha e olha galera agora só ficou ele aqui né tá bem levinho eu acho que não é mas geralmente opa é sim é sim então ó galera esse aqui presta atenção eu vou até tirar um pouquinho baixar um pouco a música aqui pra vocês verem bem o som que ele faz aqui ó ele tem ali um som de peças balançando mas ele é meio pesado é um pouco difícil ver quando tá com o ovo é um pouco difícil galera mas basicamente esse aqui é o som olha ele tem um som um pouquinho pesado e um som de peças balançando e aparentemente a gente já tirou o Harry galera olha só vou tirar as pecinhas dele aqui ó só pra mostrar rapidamente esses daqui são as peças dele como são muitos ovos galera nesse vídeo aqui eu decidi fazer diferente eu vou tá deixando ele aqui todas que a gente tirar eu vou deixar na base mas no final do vídeo eu trago eles todos montados e mostro os detalhes de cada um tá galera é só pra gente realmente ruxar os ovos e tentar adivinhar conforme a gente vai tirando então agora aqui a gente pegou outro vamos ouvir o som dele hum é esse aqui vamos tirar a base dele aqui olha vamos ouvir só o som dele olha ele não tá fazendo som de peça né balançando então talvez não seja ou talvez seja aqueles de colocar em lápis e não não aparentemente esse que faz esse som um pouco mais robusto ele é um tipo de som que que vem esses esses cardzinhos aqui né esses prendedores né que nas versões fora do Brasil eles até vem com com quase com um elastiquinho uma cordinha né mas isso é pra outro vídeo eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês ainda falando sobre isso vamos pegar um aqui que eu acho que seja vamos ver esse daqui olha esse daqui tá pesadinho ó esse daqui tem o mesmo som de peças que eu falei pra vocês que a gente tirou o Harry então vamos abrir ele aqui deixa eu tirar ele aqui aí ó maravilha é ele tem um somzinho de peças ali mas pode acabar não sendo galera mas vamos ver vamos ver eu tô descobrindo aqui junto com vocês e ah é assim olha só tiramos outro Harry legal legal bom já é o Minifuco já tá valendo vou deixar ele ali de lado e vamos já seguir pra outro galera tirando esse daqui agora vão restar três ovos ali vamos ver o som desse é esse daqui também tá com som que não parece ser peça galera vamos tirar a dúvida aqui vamos abrir ele aqui junto agora vamos ver vamos ver hum é então infelizmente eu peguei a grande maioria são esses chaveiros aqui mas acredito que com esse vídeo de base pra vocês vocês já vão poder saber que esse tipo de som que eu tô fazendo aqui pra vocês eles não são os Minifuncos né testando agora esses carinhas ali né então vamos pegar esse daqui galera vamos ouvir o som dele olha ele já parece um som de peça galera então vou lançar até de novo aqui ó tá parecendo muito um som de peça vamos testar aqui junto olha esse aqui é o som dele vamos abrir galera outro Harry meu Deus eu vou ficar com muitos Harry muitos Harry aqui bom depois eu trago ele ali aparentemente esse é o som dos molecos então galera e esse daqui olha tá parecendo muito ser um som de peças também vamos ver vamos ver só falta ser outro Harry ah tiramos o Rony legal legal então esse é o som das peças galera já deu pra ter uma noção básica assim do qual a gente deve comprar pra tirar eles né restando agora o nosso último ovo galera deixa eu arrastar pra cá esse dele esse aqui é o nosso último ovo galera e o som dele é tá parecendo peças balançando vamos tirar aqui junto aí ó ficou esse aqui o som dele também parece ser um som de peças e ao mesmo tempo um pouco pesadinho vamos abrir aqui pra ver puxar aqui é um é dois é três e outro Harry galera bom é tiramos muito Harry aqui vou montar eles todos aqui pra trazer pra vocês mas eu acredito que já deu pra ter uma noçãozinha do qual é o som que a gente tem que pegar pra realmente tirar os mini bonecos acabei de montar eles aqui e deixei pro final pra gente montar alguns juntos então vamos ver qual é esse daqui é esse é o Rony tirar ele aqui é bem facinho montar eles e galera já não vem mais nada e por que que eu tô falando isso galera vamos dar uma olhada no manual aqui eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês pelo menos nessa edição aqui do Brasil ele não tá vindo mas antes eu vou mostrar o manual aqui aqui a artezinha com eles legal e agora só tá faltando alguns pra gente realmente completar e aqui o manual dele galera e o manual eu achei uma coisa estranha porque ele sinaliza ali que ele vem uma cordinha só que como vocês viram opa esse daqui é o outro que a gente vai montar o outro eu acho que eu joguei ali deixa eu pegar é como vocês viram galera ele não tem nada ali dentro ele não vem com essa cordinha pra gente tá prendendo e já na versões fora do Brasil na versão por exemplo da Europa ele já vem ali com essa cordinha o que eu achei uma falha muito gigante né eu não vi com a cordinha ele sinalizar ali no manual pra gente usar a cordinha galera mas por fim galera montar ele é bem legalzinho ele faz um barulhinho bem legal eu já vou mostrar o detalhe de cada um desses novos que a gente tirou olha só o barulhinho que ele faz esse daqui não fez tanto barulho mas deixa eu pegar o Harry ali pra mostrar pra vocês olha faltou a gente montar junto ali o manual vai ser a mesma coisa que aquele outro né vamos ver se esse daqui vai fazer barulho igual os outros fizeram é esse barulhinho aqui bem legal galera e já vamos começar por ele é claro o nosso querido Harry galera que agora nós temos outros ali além desse e eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes dele ali ó não tá ruim galera ele tem a marcação ali tá bem legal realmente um minifuco e acredito que essa basezinha aqui era onde a gente estaria colocando a cordinha né e talvez esse furo aqui seja pra colocar em algo de lápis ou alguma coisa assim né mas eu gostei gostei dos detalhes dele agora nós temos quatro ali né e aqui o Ronny que tá bem legal também um zóuzinho bem bacana galera ali ó o detalhe da toquinha ali segurando a varinha ali bem legal galera e aí tirando esses funcos aqui que a gente tirou né a gente tirou os outros acessórios que são o os marcadores né e esses daqui eu já tinha mostrado no vídeo anterior mas esse daqui do Draco se eu não me engano a gente não tirou ele né e como eu comentei era pra ele vir com uma fitinha pra gente poder usar mas na versão aqui do Brasil ele não veio com essa fitinha mas no manual aqui não sinaliza que ele vem essa fita aqui também então aqui é pra ser padrão olha ali toda a coleção igual e aqui o processo ali dele que na verdade nem existe processo né é só realmente colocar ali no no caderno e usar ele como marcador né e aqui os detalhes ali dele e meu intuito nesse vídeo é nada mais nada menos que mostrar pra vocês que é possível tirar sim os mini bonecos a gente acabou tirando outros aqui que eu não tinha realmente interesse galera mas eu tô muito feliz que eu pude mostrar pelo menos um método pra vocês pela audição a gente consegue detectar sim quais são quais são mini funcos ou não e quem sabe até eu posso me esforçar pra trazer um outro vídeo aí pra gente finalmente completar essa coleção galera agora que eu tenho uma noçãozinha um pouco maior do som antes eu não tinha galera eu peguei meio na sorte fui lá ouvindo e ver qual que é mas tirando esses aqui e a gente vendo um pouco do som realmente que é um mexer de peças ali e ele ser um pouquinho pesado é realmente daí os certos pra gente tirar os mini funcos e eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês sanado um pouquinho das dúvidas e também mostrado alguns personagens que podem vir aí nessa edição Kinder Joy Funko comenta aí galera o que vocês acharam dessa coleção eu quero saber de vocês já tô olhando comentários desde agora quero saber mesmo qual opinião de vocês sobre o que a Kinder fez aí com essa coleção do Harry Potter me aguardem em próximos vídeos galera vocês sabem que eu não desisto fácil e a gente ainda vai tentar completar todos os mini funcos esses aqui eu não curto muito falar a verdade pra vocês eu curto mais eles e é eles que a gente vai buscar vejo vocês em um próximo vídeo e o de hoje foi esse até mais galera tchau 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 Legenda Adriana Zanotto